Nunca desejei ser político, não tenho cores políticas, sou amigo de todos, posso afirmar sem nenhum peso de consciência que não fiz revolução de 14, nela não tomei parte, nem para ela concorri, nem tive, nem tenho a menor parcela de responsabilidade direta ou indiretamente. Nunca desejei ser político, mas em 1911, quando foi elevado Juazeiro, então povoado a categoria de vila, para atender aos insistentes pedidos do então presidente do Estado, o meu amigo comendador Antônio Pinto Nogueira Ascioli, e para evitar, ao mesmo tempo que outro cidadão na direção deste povo, por não saber ou não poder manter o equilíbrio da ordem, até esse tempo mantido por mim, comprometesse a boa marcha desta terra, vi-me forçado a colaborar na política. Apesar das bruscas mutações da política cearense, sempre procurei conservar minha atitude discreta, sem apaixonamentos, evitando sempre as incompatibilidades que pudessem determinar choques de efeitos desastrosos, para conseguir isto, muitas vezes tive de me expor ao conceito de homens sem ideias bem definidas. Após a queda do governo Ascioli, por motivo de ordem moral, retraí-me da política, mantendo, entretanto, relações de cordialidade com o governo Franco Rabelo, sendo até eleito terceiro vice-presidente do Estado. E o meu amor à ordem foi tão manifesto que, a despeito da má vontade do partido dominante para comigo, não hesitei em atender ao pedido da população desta terra e autorizar que o meu nome fosse apresentado para voltar ao cargo de prefeito deste município naquele governo que me era sobremaneira hostil. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto